Olá galera! Olá pessoal, aqui eu sou o Gui Gildas, não é mais um vídeo pra vocês. Eu não estou olhando pra ver nada. Eu vou fazer o gravador de tela, né. Que no caso é essa merdinha aqui. Não é merdinha? Então, ó, quem for sensível assim, esse negócio aqui não gosto bem muito não. Negócio de nojo, né né, vomita assim, cara. Daqui já sai né, mas essa imagem já sai daqui, já. vai assistir Robin Hood e gelé assim é um vídeo meio nojento né eu vou dar eu vou dar restrição de idade acho que vai ser de pelo menos até 10 anos nesse vídeo né mas já tô falando aqui no título né que tá passando aí no título né mano restrição de idade também quem for sensível né com mais de 10 anos não é para assistir não cara é um xixi a merdinha aqui mano Caramba situação da caça da pessoa que que é isso é lá em Tóquio mano acontecendo inundação aí velho dilúvio mano que que é isso os caras acabaram de mudar sei lá que que é isso velho é merda essa merda que é isso mano a situação do banheiro da pessoa e uma mulher que é quando foi cagar irmão Jesus amado a situação velho imagina o trabalho desse cara ficar vendo isso todo dia ó mano tá cheio de água na casa velho que coisa dessa água desse banheiro aí mano tem que ser interditado velho tem que ser interditado tem que ser uma prisão mano a prisão a prisão a prisão do mundo mano a prisão de alcatraz 10 milhões de vezes pior mano é isso o cara mano ele foi por cima velho ele falou que isso não é tão bom e se tem que ser interditado ele tá com uma pá ali retirando coisa mas não trabalhou desse cara mano tem que ser dedetizado depois dedetizá-se lá tem que ser dedetizado depois mano quantos meninos a gente tem 5.45 segundos de nojera merda bosta meu pai saiu de céu aqui 9 20 da manhã que ela tava na minha aula e ele só vai voltar à tarde né a partir do meio dia 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 é só terra mano sério velho acabei de comer o lanche aqui né mano o lanche da tarde minha barriga tá meio cheia aqui mano eu tô vendo esse vídeo ó é mano satisfação total ah mano eu vi no vídeo anterior e vocês não vai ser muita bosta esse decosca de retirar ou não né será que aqui ficou o negócio de do banheiro lá da casa eu sei lá ai que susto mano ai meu nome tem água tem água parada mano pra que o cara foi mostrar velho ah não sei como as pessoas gostam disso ó 65 mil visualizações mano eu quase vomitei aqui mano foi inesperado foi inesperado sério de verdade mano minha gaveta subiu aqui velho subiu mano ahval da descarga e aí e aí tem mas legal assim mano ai de fazer isso graça mano pera mano eu virei o toque aqui mano se não eu ia vomitar sério É, eu coloco a restrição de idade, né Eu que tenho 10 anos Tô quase já vomitando aqui Um dia, um dia de vólito aqui, mano Não, tá pouco, mano, tu aguenta Acho que meu pai chegou, mano Ai, que merda é essa? E equipamento dele, né É, eu coloco como um riqueza . 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 Pro banheiro, tchau